E olha, nesta quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro esteve numa feira popular aqui em Brasília e voltou a comentar o crescimento da economia puxado pelo aumento do consumo. Ele também destacou a decisão da Comissão de Valores Mobiliários de fixar em 8% os juros do cheque especial a partir do ano que vem. O cheque especial caiu, vai ser tabelado por iniciativa da CVM, do Banco Central, nada de interferência do governo a partir do ano que vem. Eu tenho tido contato com empresários também, não é só o povo, eles estão felizes. A grande importância disso tudo, a grande causa disso tudo, estamos recuperando a confiança.